Olá pessoal, evoluir no YouTube é mais do que somente criar vídeos fantásticos. Criar uma miniatura cativante é tão importante como ter um bom vídeo, pois é a primeira coisa que os seus inscritos veem relacionado com seus vídeos. Antes de aprender a criar uma miniatura, certifique-se que a sua conta do YouTube está verificada. Se não estiver, você não poderá criar fantásticas miniaturas personalizadas. Acredite ou não, você pode criar miniaturas fantásticas no Filmora, e se nunca experimentou, pode fazê-lo gratuitamente clicando no endereço na caixa de descrição abaixo. Vamos compartilhar três dicas essenciais para você criar miniaturas incríveis no Filmora. Vamos começar! Resolução Tecnicamente, você pode carregar uma miniatura com qualquer resolução para o YouTube. Porém, poderá ter problemas com o aspecto da tela se não estiver ajustada corretamente. Para evitar cortes ou esticões da tela, você deve certificar-se que a sua miniatura tem a proporção de tela definida em 1920x1080 ou em 16x9. Esta é a norma comum usada para as miniaturas serem apresentadas com a melhor qualidade. Otimizar para dispositivos móveis Muitas pessoas não têm a noção de que é necessário levar em conta todos os tipos diferentes de dispositivos nos quais os inscritos do YouTube vão consumir seu conteúdo. Estes dispositivos variam desde computadores, portáteis, tablets ou celulares, todos com tamanhos de tela diferentes. Por essa razão, você deve tornar a sua miniatura visível em todos os dispositivos. Tendo em conta que a maioria das pessoas assiste os vídeos nos seus celulares atualmente, deve certificar-se que a miniatura fica com excelente qualidade em dimensões reduzidas. Um método infalível para se certificar que a miniatura fica com um excelente aspecto no celular é primeiro carregar o seu vídeo e deixar a miniatura como não definida. Depois, você pode visualizá-lo no seu celular e conferir se fica com o aspecto desejado numa dimensão menor. Destaque a miniatura Use cores arrojadas ou esquemas únicos para destacar as suas miniaturas. Algumas das nossas miniaturas funcionam muito bem por serem coloridas, arrojadas e cativantes. Enquanto noutra, utilizamos espaços brancos, de forma interessante, para criar um esquema único e para que a nossa miniatura se destaque ao aparecer junto à lista de vídeos de muitas outras pessoas. Você não tem necessariamente que adicionar texto na sua miniatura. Se optar por adicionar texto, certifique-se que oferece valor ao título dos vídeos. Recentemente criamos um tutorial de tela verde para fazer uma pessoa sair da tela como nos filmes do The Ring e tudo o que usamos na miniatura foi simplesmente uma imagem da encenação do vídeo. Vamos aprender a criar uma miniatura com o Filmora. Já carreguei a imagem e a primeira coisa que gostaria de melhorar é o corte. Gostaria que estivesse mais ampliada, pois existe informação desnecessária nos cantos, que não quero na minha miniatura. Para cortá-la, você deve acessar a ferramenta para cortar e ampliar e clicar no vídeo na sua linha de tempo para abrir uma nova janela. Agora vou retirar os cantos com esta ferramenta de corte e tentar encontrar um ponto mais ao meu gosto. Uma boa regra geral é colocar o elemento em foque no meio do quadro. Algo deste tipo me parece bem. Muito bem, assim que acabar de cortar, a próxima coisa a fazer é aplicar alguns filtros. O Filmora tem alguns filtros deslumbrantes para melhorar o ambiente e a disposição das suas miniaturas de vídeos. Um filtro do qual gosto particularmente chama-se Raio Vinheta, e você pode ver que ao adicionar este filtro no topo da miniatura, cria uma escuridão intensa que ajuda a destacar o ambiente de terror que pretendo dar a esta miniatura. E é fácil assim. Você poderá também adicionar algum texto. Nesse caso, pode não ser necessário. Mas se você quiser adicionar texto, eu vou lhe mostrar como fazer. O Filmora contém todos estes textos na aba de textos, títulos, créditos e textos inferiores, os quais pode usar para a sua miniatura. O texto ao fundo é um dos mais básicos e acredito que seja um dos mais eficazes para miniaturas. Vou adicioná-lo na faixa seguinte. Em seguida, clico duas vezes no texto e você pode ver que aparece automaticamente na tela. Agora vou arrastá-lo até encontrar a melhor posição e vou alterar o texto. Vou colocar algo mais relacionado com a minha miniatura, tal como o efeito do The Ring. Não gosto deste tipo de letra. Não é assim tão assustador. Por isso, posso vir aqui e escolher um tipo de fonte mais adequado. Acho que gosto deste chamado The Polar One. Muito bem, está ótimo. Talvez você tenha que mover seu texto após encontrar o tipo de letra mais adequado. Pode até precisar redimensionar ligeiramente o texto. Deixa eu mostrar o que mais você pode fazer para destacar seu texto. Você pode acessar a aba avançada e usar vários efeitos de edição de texto, tais como alterar a cor do preenchimento, adicionar margens e até sombras. Vou lhe mostrar agora como aplicar uma sombra. Eu gosto particularmente da cor preta e aqui também é possível alterar o tamanho. Se você deseja que a sua miniatura se destaque no celular, deverá colocar um texto de dimensões maiores. É bom ter uma margem mais grossa para que as pessoas consigam ler o título da sua miniatura, visto que está em dimensões muito pequenas. Parece ótimo. Vou talvez ajustar só um pouco aqui a minha sombra. E talvez por ter aplicado margens, você não consiga ver a sombra. Por isso, talvez nem precise adicionar. Mas se por acaso você não quiser margens e aplicar uma sombra, já estaria visível. Aqui posso ajustar várias opções diferentes para destacar o texto. Hum, está muito bom. Assim que você estiver satisfeito com a sua miniatura, pode capturar uma imagem e salvá-la no Filmora. Para isso, basta clicar no ícone pequeno da câmera chamado Capturar imagem e a sua imagem será salva na sua biblioteca de mídia. Você pode acessar sua biblioteca de mídia e confirmar se a imagem foi salva. Você pode clicar com o botão direito para saber a localização exata do arquivo no seu computador. Aparece aqui o endereço e você pode clicar com o botão direito para saber a localização do seu arquivo no seu computador, se pretender carregá-lo para o YouTube. E é tudo por hoje. Espero que estas dicas tenham ajudado você a criar miniaturas personalizadas e apelativas para os seus vídeos. Se ainda não baixou o Filmora, pode fazê-lo visitando o endereço filmora.wondershare.com.pt-br e baixar a versão de teste gratuito. Ou pode clicar no endereço na caixa de descrição abaixo. Não se esqueça de clicar no botão para se inscrever, receber mais tutoriais e ficar a par de todas as promoções que temos no Filmora. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!